Até o dia 21 de agosto, os museus brasileiros podem se inscrever para a 9ª Primavera dos Museus, temporada cultural anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, que irá ocorrer entre os dias 21 e 27 de setembro. A ideia é que museus e outras instituições culturais desenvolvam este ano uma programação ligada ao tema Memórias Indígenas. Podem ser inscritas exposições, visitas guiadas, shows, palestras e exibição de filmes. As inscrições devem ser feitas no site do Ibram, museus.gov.br.